de um cano estourado no bairro de Água Fria, que causou um transtorno ontem. As equipes trabalham há mais de 10 horas para fazer o conserto, atualizando agora as informações. O lançamento que teria acontecido aqui em Água Fria, quase em frente à Prefeitura, já foi resolvido o problema. Mas pela manhã, isso aqui ficou realmente alagado, foi um transtorno muito grande para os carros passarem por aqui em frente à Prefeitura Municipal de João Pessoa. Mas graças a Deus que a Cajepa tomou conhecimento, veio aqui ao local, já fez o serviço e o trânsito está fluindo aí tranquilamente, sem nenhum transtorno e o vazamento já deu tudo certo. Portanto, a gente traz as informações para você que está em casa nos acompanhando, que o trânsito por aqui já pode passar que não tem mais água. Pag, com as informações agora de ontem à noite, da atualização desse caso, que nós mostramos logo cedo no início do programa. E uma colisão...